A vida realmente é feita de pequenos frazeres, de detalhes que fazem toda a diferença. Olhem essa caixa que eu acabei de receber do Chá da Cinco. O Chá da Cinco que eu já mostrei muitas vezes por aqui, que tem coisas maravilhosas. Olhem o que é o cartãozinho. Querida Carmen, o Chá da Cinco traz para você em primeira mão nossa Cand Box. Nessa caixa temos bombons, tâmaras recheadas e com cobertura um bolinho caseiro e um suco. Qual é a dúvida que eu vou ter uma ótima tarde mesmo com essa caixa maravilhosa do Chá da Cinco? Ai gente, olhem que coisa mais linda. Gabi, olha aqui ó, suco. Olha aqui este bolinho com cobertura. Vamos abrir aqui. Não, a Gabi Medeiros, ela é demais. Ó, peraí. Não, olha aqui gente. Se isso não é perfeito para a gente passar uma tarde, né? Olha Gabi, tu é demais, viu? É um presente perfeito. Às vezes a gente quer fazer um mimo para alguém e não sabe nem o que vai mandar. Isso aqui é assim ó, amor em forma de Chá da Cinco. Porque tudo que a Chá da Cinco tem, assim, é um maior capricho e qualidade. Gabi, muito, muito obrigada. Eu amei, viu? Eu vou fazer um copo de café para a sua cabeça. Eu vou te dar um... Eu vou te dar um...